O África Não tenha medo, 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 medo da escuridão Nem tudo que é negro, negro, negro remete à escravidão Não tenha medo, 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 medo da escuridão Nunca mais Nem tudo que é preto, preto, preto remete ao medo, não Todo africano tem a cor da sua terra Oh, mãe África Todo africano tem a cor da sua mãe Todo africano tem a cor da sua terra Oh, mãe África Todo africano tem a cor da sua mãe E aí, e aí África, África, África África, África, África Outros ares Nossa terra E aí, e aí De volta ao lugar Que mamã nos derá pra morar E aí, e saiba de onde veio Não saiba quem é Não saiba quem tu és Não saiba quem tu fostes Ah, se tu se descria É porque criado és Mama Africa lhe fez irmão, irmã Um dar cabeça aos pés Mama Africa lhe fez irmão, irmã Um dar cabeça aos pés Africa, Africa, Africa Africa, Africa, Africa África, África lá, ô África Mãe Ô África lá, ô África Mãe Wadada, Wadada, Wadada Wadada, Wadada, Wadada Num grande rio, rio Eu fui, eu fui levado Num grande rio africano Mamãe nos deu a luz, mamãe nos deu a luz No dia do nascimento Mamãe nos deu a luz, mamãe nos deu a luz E o fortalecimento Que é preciso Para o povo preto Crescer e ser fortalecido Não tenha medo Não tenha medo De ser quem tu és Seja progressivo Oi, oi Não tenha medo 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 da escuridão Nem tudo que é negro 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 Remete à escravidão Não tenha medo 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 da escuridão Nunca mais Nem tudo que é preto 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 África 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 Pobre tu Negro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí